Fala Nação Inline, Roberto na área, Inline Decó Pernambuco começando. Bom gente, esse é um vídeo de atualização com relação ao primeiro vídeo que eu havia postado de boas-vindas, onde eu dizia que os vídeos seriam enviados todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 16 horas. Vai ocorrer uma pequena atualização a respeito dessa informação. Todos os vídeos agora serão lançados diariamente, tá ok? Então todos os dias após a meia-noite, no caso sempre no raiar do próximo dia, vocês terão à disposição um novo vídeo com um novo conteúdo falando sobre o principal assunto, patinação online. Dicas de patinação, manutenção dos patins, onde comprar os melhores ou com os melhores preços dos seus patins. Tá ok? Eu conto com a presença de todos. E também, se você é visitante do canal e não é inscrito, por favor se inscreva, participe da nossa família, ative o sininho de notificações, assim vocês serão informados sobre todos os conteúdos lançados no canal. Tá certo? Bom, quando gostarem dos vídeos, eu conto com o like de vocês, assim vocês estarão estimulando e nos ajudando a sempre estarmos lançando novos conteúdos para o canal. Tá bom? Fiquem na paz, até a próxima e nos vemos nos próximos dias.